Eu acho que essa habilidade, quando você tem um bom professor e você é obediente a ele, você tem informação certa, está no ambiente certo. E você, no caso de uma criança, normalmente ela já é humilde intelectualmente, né? Ela está ali, não sei de nada, então essa pessoa falou, eu estou obedecendo. Então, no outro dia, eu mudei de instrumento. E seu pai e sua mãe? Eles amaram. Minha mãe já tinha, minha mãe, eu falei que ela é pianista, mas ela é multi-instrumentista de alguma forma. Ela já tinha, por exemplo, um violoncelo em casa, porque ela já tinha estudado em outros tempos. E aí você, com nove anos, pegou um violoncelo quatro quartos. Peguei um violoncelo quatro quartos, obviamente não deu certo, eu voltei para o meio, era baixinho, né? Três quartos rapidamente. Dali alguns anos já estava tocando o violoncelo dela, que eu tenho até hoje, de carinho. Legal, cara. Que bacana.